Alô, por favor, bela dança. Ei, senhor, senhora, senhora, parceiro, Amorigua Dança, acompanha, noivo, noiva. Amorigua Dança, acompanha, noivo, noivo. Amorigua Dança, acompanha, noivo, noivo. Amorigua Dança, acompanha, noivo. Amorigua Dança, acompanha, noivo, noivo. Amorigua Dança, acompanha, 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 noivo. Tukulau, turu, lindala. Menem, menem, eikão, senti saudade islea. Há um cauto, ou não se é. Há um cauto, ou não. Amém.